Hoje eu vou te ensinar a calcular quantos anagramas tem a palavra bastião. Para calcular quantos anagramas tem, basta ver a quantidade de letras, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, e fazer fatorial, ou seja, sete fatorial. E verificar se tem letras repetindo, se tiver, divida pela quantidade de letras repetindo. O B não, o A, opa, tem dois A, o S não, T não, o I não, e o O não. Portanto, divide-se por dois fatorial. Sete fatorial vai ficar, então, sete vezes seis, vezes cinco, vezes quatro, vezes três, vezes dois, vezes um. Dividido por dois, vezes um. Sete vezes seis, quarenta e dois, vezes cinco, duzentos e um, dez. Vezes quatro, oitocentos e quarenta, vezes três, dois mil quinhentos e vinte. Portanto, teremos, então, duas mil e quinhentos e vinte palavras, quando a gente se mistura-se essas letras da palavra bastião. Mr. Bean da matemática, a sua torcida é para o bastião? Não. E eu não posso dizer, é segredo. O que é aquilo? ET? Julie! Um ET? Ô, Julie! ET! Julie! ET! Julie! ET! Hum... 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 Hum...